Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 4 e 5, que é a sequência daquele estudo referente à morte de João Batista. Então, a gente dividiu ele em partes para que pudéssemos compreender melhor, para que fique mais claro para todos nós. Então, vamos fazer essa passagem que fala sobre esse episódio, pelo menos em quatro parcelas. Vamos dividir em quatro estudos, para que a gente possa pegar cada uma delas, estudar detalhadamente, abrir a compreensão para todos nós sobre esse momento que está registrado no Evangelho. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e esses dois versículos, que é o 4 e 5, eles falam o seguinte. Porque João lhe dissera, não te alisto possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Então, Herodes, ele tinha um problema sério aí, estabelecido com João Batista. Porque João Batista, em suas pregações, fazia críticas bem assintuosas sobre a questão de ele ter casado com Herodias, que era a mulher do seu irmão. E ele queria matar Jesus, mas ele temia o povo, porque João Batista era considerado um profeta para os judeus. E aí ele ficou numa situação complicada, porque ele realmente queria resolver isso da forma violenta, como era muito comum na época. Ele era ali o rei dos judeus, como é citado. E aí ele quer, de alguma forma, se livrar desse problema, mas temendo a reação do povo, não fazia isso. Segundo diz Joséfo, que é um historiador, judeu da época, está em Antique, capítulo 18, versículo 4. O primeiro marido de Herodias chamava-se Herodes, filho de Herodes, o Grande, e Viariame Miane, filha de Simão. Ao passo que foi Herodes e Filipe, o tetrarca, conforme está em Lucas, no capítulo 3, versículo 1, quem se casou com Salomé, filha de Herodias. Em Marcos, no capítulo 6, versículo 17, todos os manuscritos, exceto dois, dão Filipe como primeiro marido de Herodias. E alguns, só tem um que omite o nome de Filipe. Parece que Joséfo não deu o nome completo do primeiro marido de Herodias, que era Herodes e Filipe. Ou Marcos confundiu o marido e o gerro de Herodias. É uma passagem que está um pouco complicada, porque cada evangelho fala uma coisa, uns dão o nome, outros não. Então, o nosso objetivo aqui é sempre esclarecer. Esse estudo é um pouco mais contextualizado. A gente vai falar mais de detalhes do contexto, para a gente entender realmente por que, o motivo, o que levava João a fazer essa crítica. Por que João falava que não era lícito o casamento, Herodes realmente casou com a sua cunhada. E a gente vai aí buscando entender isso. O Cássio de João Batista, Joséfo, também está lá em Antique, capítulo 16, só que é no versículo 5, diz, que Antique é um livro de Joséfo falando sobre a época. Diz que essa prisão era em Maquero, fortaleza de Herodes, na Pereia, ficar na Pereia, na margem oriental do Rio Morto. Evidentemente, a fortaleza podia ser avistada do magnificente palácio de Herodes. Duas masmorras existem até hoje na cidadela, com pequenas perfurações ainda visíveis na alvenaria. Os lados das masmorras estão quase intactos. Nessa circunstância, o antes livre profeta que andava ao ar livre no deserto, fazendo pregação, ficou ali encerrado, encarcerado, durante quase um ano, antes de sofrer aquela morte horrível que a gente vai ver nos estudos mais à frente. que quando acontece esse desfecho. Então, a gente sabe já que ele estava em Maquero, que era uma fortaleza de Herodes, e que essa fortaleza ainda, até hoje, existe ainda nas suas ruínas lá, duas masmorras, que é provavelmente uma delas onde ficou o João Batista. Também, José, continua falando lá no livro dele, no capítulo 18, versículo 5, que ele revela apenas o motivo político. Ele não entra nesse detalhe da questão pessoal, da crítica. Ele só fala sobre a questão do receio que Herodes tinha de um levante popular provocado pela pregação de João Batista, o qual anunciava outro reino, que logo seria restabelecido pelo Messias. Então, a gente observa o seguinte, no Evangelho, fala sobre a questão dele receber críticas por ter casado com a sua cunhada. E o irmão dele era vivo. Isso é importante. Não é que o irmão tinha morrido e ele casou, não. O irmão era vivo. A questão aqui, em José, ele só fala sobre a questão política, do medo que Herodes tinha, porque o Herodes era o rei daquela área, de um levante popular, porque João Batista falava da vida de um tal Messias e que estabeleceria um novo reino. A gente vê só essa diferença do que está no Evangelho e do que José fala. Pela narrativa dos Evangelhos, ficamos sabendo que Herodes também teve relações pessoais contra João por causa de sua situação marital, do seu casamento. Esse caso envolvia um divórcio de mau gosto escandaloso para os judeus. Os judeus eram muito preconceituosos em algumas coisas. Lá, a gente vê que os judeus davam carta de divórcio por qualquer motivo, o homem dava, mas no caso aqui foi a mulher que larga o irmão de Herodes e casa com ele. A gente vai vendo o tamanho da coisa. Herodias tinha sido esposa de Filipe, filho de Herodes o Grande, e Mariamine, filha de Simão, o sumo sacerdote. Ainda pior, né? Ela era filha de um sumo sacerdote. Não devemos confundir esse Filipe com o Filipe de Lucas, capítulo 3, versículo 1, tetraca de diversas regiões, como Bataneia, Triconites, Ituréia, etc. Regiões a norte do Mar da Galileia, e que era filho de Herodes o Grande, e de sua quinta esposa Cleópatra, de Jerusalém. A gente vê isso em José, no capítulo 17, 1 de 1 a 3. O estudo de hoje, gente, é um pouco mais histórico, mas para que a gente possa entender nos próximos estudos, na semana que vem e no outro, é importante a gente ir trazendo essa parte histórica para contextualizar, para a gente realmente entender toda a motivação, o porquê, como é que está registrado isso também nos historiadores judeus, não só no Evangelho. E aí vai esclarecendo isso um pouco mais para todos nós. Vamos lá. A questão da Herodias, que é a peça-chave de tudo isso. Herodias divorciou-se de Filipe para casar-se com Herodes Antípo. Era Herodes Filipe para casar com Herodes Antípo, meio-irmão de seu primeiro esposo, o que foi um casamento entre cunhados. Detalhe que eu já falei agora há pouco, cunhados vivos. Herodias era filha de Aristóbulo, outro meio-irmão de Herodes Antípo. Olha a confusão, ela também era sobrinha. Assim, quando ela se casou com Herodes, casava-se não só com o cunhado, mas também com seu tio. O primeiro esposo de Herodias também era seu tio. Esse é um detalhe importante a gente ver. Nesse processo, Herodes divorciou-se da sua primeira esposa, filha de Aretas, quatro, rei de alguma região da Arábia. Ora, Herodes e Herodias casaram-se quando o primeiro cônjuge de ambos ainda era um vivo. Os dois se divorciaram. Interessante a gente observar isso, né? Os dois se divorciaram e casaram-se. O marido e a esposa eram vivos de ambos, falando. Então, entre os pais da igreja, alguns chegaram a pensar na hipótese desse casamento e resultado do nascimento de Salomé, que então seria a filha adulterina de Herodes e Herodias. Mas o testemunho de José, porém, parece confirmar que Salomé era realmente filha de Filipe e Herodias, e não de Herodes, do Antípo. Pelo que o seu nascimento nada teve a ver com o divórcio. Então, a Salomé, que é outra figura-chave que a gente vai ver um pouco mais à frente, ela era filha do primeiro casamento de Herodias. Então, ela era sobrinha de Herodes. Então, a gente vê que tem uma coisa muito complicada aí. Herodes se separa da sua primeira mulher, que era um homem muito poderoso, que era filha de um rei da região da Arábia, de alguma área lá da Arábia, e casa com a mulher do irmão, que era ao mesmo tempo sobrinha dele. É um embrólio que a gente vê, é muito comum nessa época ter esses embrólios. E aí, traz essa confusão para dentro do Evangelho, onde, por causa disso, se estabelece aí um desfecho muito ruim para João Batista, que foi a sua decapitação. E a gente vai ver depois a questão da dança, da promessa, vários fatores que são importantes, historicamente falando, para a gente contextualizar, para a gente entender aí por que isso foi registrado no Evangelho com tanta ênfase. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 4 e 5, que fala o seguinte. Por que João lhe dissera, não te alisto possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta? A gente aqui está trazendo a questão da contextualização, da parte histórica. Já vimos que... quem era o Herodes, da história, que era o Herodes Antipas, que casou com a esposa do seu irmão, Herodes Filipe, que era filha do seu tio, e ele também era casado, ele se divorcia também, a mulher se divorcia, ele se divorcia, uma coisa... para a mulher ter se divorciado, uma coisa ilegal na época do judaísmo, e aí acontece todo esse desfecho, toda essa confusão, e a gente observa que José, que é o historiador judeu, só fala da questão política, do medo de Herodes, com referência a um levante judaico, porque João falava de um novo reino, que era o reino de Jesus, que se estabeleceria, e ele como rei ficou temeroso, e aí prende João Batista. Mas o Evangelho já cita outras coisas que estão dentro da questão dos dois casamentos, que dentro do judaísmo, seriam dois casamentos que foram rompidos, e surge um novo casamento, que para eles era uma questão de adultério, porque estavam casados de forma irregular. Esses fatos mostram por que João pregou contra esse casamento, como também por que, entre os judeus, o casamento foi motivo de grande escândalo. A questão de Herodias ser esposa do irmão, vivo ainda, sobrinha de Herodes, e que Herodes também, o Antipas também, se separou da sua esposa, que era filha de Aretas IV, que era um rei da Arábia. Tudo isso criou esse problema todo. O casamento não era legítimo, gente, para os judeus, em face de diversas razões. Vamos lá, a primeira. O esposo anterior de Herodias ainda vivia. Primeiro fato. Segundo fato. A esposa anterior de Herodes ainda estava viva. Os dois casaram com seus respectivos cônjuges vivos. A lei ética dos judeus proibia casamento entre cunhados. Está em Levítico, capítulo 18, versículo 16. Que se aplicava pelo menos enquanto tivesse o cônjuge do cunhado ou da cunhada. Vivos. Quarto. A lei ética dos judeus proibia casamento entre tios e sobrinhas, ou entre sobrinhos e tias. Fato também, porque Herodias era sobrinha de heróis antigos. Os judeus discordavam violentamente desse tipo de matrimônio. E a quebra dessas leis era a causa de pena de morte entre eles. Só que Herodes era o rei. E aí? Como você aplica uma pena de morte ao rei? Era um problema que se desenrolou ali, que surgiu, e os judeus faziam críticas. João Batista fazia críticas bem fortes contra isso. E Herodes ficava incomodado com isso. Herodias, então, nem se fala. Ela tinha um ódio mortal de João Batista a ponto de fazer com que ele viesse perder a própria cabeça. Aí está lá. Naquela parte que dizia que ele não podia possuí-la. Eu dizia. No grego, o tempo verbal indica que João Batista deve ter repetido por muitas vezes as suas acusações. Pregava regularmente sobre isso. E imagina, no território de um rei, um profeta, que o povo respeitava demais, fazendo o tempo todo pregações a respeito de um casamento irregular do seu rei. Era complicadíssimo isso. Robertson, que é um estudioso do Evangelho, declara sabiamente o seguinte. A pregação custou-lhe a cabeça, mas é melhor ter a cabeça como a de João e perdê-la do que ter a cabeça do tipo comum e conservá-la. O que ele quer dizer é o seguinte. João fez críticas, mas era uma pessoa que tinha uma cabeça equilibrada, era um espírito já num patamar diferenciado, e perdeu-la. É melhor do que muitas pessoas que, olhando aquilo, acham comum, fingem que não veem e conservam a própria cabeça. Se omitem diante do erro. É isso que o pensador aqui está falando. Butrich, é um outro pensador, diz o seguinte. Poderia haver contraste mais violento entre dois homens do que havia entre Heróis e João? Ele pergunta. Heróis era sensual. João havia disciplinado os seus apetites e vivia uma vida aceta. Heróis era ambicioso. João renunciara ao mundo. Heróis era ambicioso. João era reto e claro como a luz. Esses dois homens encarnam os dois extremos opostos da escolha moral. Ele faz aqui um comparativo entre os princípios de vida de cada um deles e é claro, a gente vê um abismo muito grande entre João e Heróis. E aí aquela outra passagem fala assim, querendo matá-lo. Fala do desejo que Heróis tinha de eliminar o problema de João Batista por razões políticas e por causa de suas prédicas enervantes e perturbadoras. O texto de Marcos, no capítulo 6, versículo 19, acrescenta aqui o seguinte, Herodias odiava querendo matá-lo e não podia. Literalmente traduzidas, essas palavras diriam e Herodias tinha algo contra ele. Ela queria matá-lo por causa disso. expressão idiomática, tanto no grego koiné como no português. Em inglês, a moderna tradução de William procura preservar essa expressão idiomática em sua forma inglesa. Então, a gente observa que os textos vão tentando manter essa ênfase dada, principalmente por Marcos, Heróis no que diz respeito a que ela odiava o João. Herodias odiava o João e queria matá-lo. É uma coisa bem firme, bem forte, que a gente observa ali e que a gente traz aqui para o contexto do nosso estudo para que se possa entender. Vamos lá. E aí tem outra palavra, que temia o povo. Heróis não temia Deus como temia o povo. Interessante a gente ver isso. Aqui fala que ele temia o povo, não a Deus. Ele não matava ele porque temia Deus. Mostrava algum sentimento referente a Dão. Ele temia o povo. Mas é óbvio que tinha certo respeito e mesmo medo de João Batista, conforme nos mostra Marcos, no capítulo 6, versículo 20. Marcos fala o seguinte, porque Heróis temia João sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança. Marcos acrescenta isso ao texto de Mateus. Então, a gente vê aqui em Marcos, Mateus não fala isso, mas Marcos cita que João também temia ou era temido por Heróis porque Heróis o considerava homem justo e santo. Está uma tréscima aqui que abre um pouquinho mais o leque para o nosso entendimento. Não sei, a gente não pode alegar que essa passagem incluída em Marcos é real, porque Marcos escutou a história através de outros, Mateus foi testemunha, mas como aqui é parte histórica e não foi, por exemplo, um relato de Jesus, também aí é um relato do povo dado a Mateus. A gente vê que Marcos pode ter recebido mais informações e ter deixado isso um pouco mais claro. Vamos lá. Por meio dessas palavras que a gente vai observando, aqui tem uma passagem que fala assim, e quando ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente. Também está em Marcos isso. A gente vê que, por meio dessas palavras, ficamos sabendo de alguns detalhes omitidos por Mateus, como o fato de que durante o encarceramento de João, ocasionalmente Herodes ia ouvi-lo. Marcos acrescenta, porque Herodes de vez em quando ia lá ouvir as pregações de João Batista no cárcere, ele não ia no meio do povo ouvir o coisa não, porque isso para ele seria, de alguma forma, algum tipo de humilhação. Além de falar do reino dos céus, não há que duvidar de que João se aproveitava dessas oportunidades para atacar a moral geral de Herodes, e em particular o pecado de seu casamento com Herodias. João Batista não quis usar de diplomacia, e isso lhe custou a vida. A gente lembra, aí a gente vai fazer aquele estudo pensando em João Batista, reencarnação de Elias, que passou a fio, degolou, os sacerdotes de Baal. E aí a gente vê nessa encarnação ele recebendo como pena o fio também da espada perdendo a cabeça. É interessante a gente buscando contextualizar isso no campo de próprio Elias, que era segundo o evangelho a reencarnação, João Batista e a reencarnação de Elias. Então a gente observa como as coisas se encaixam. E a gente não pode esquecer que João Batista falava da vida alheia, mesmo com uma crítica moral e ética, mas isso de alguma forma é um tipo de maledicência. Não é porque a gente sabe do problema de alguém que a gente vai ficar falando isso aos berros, o que motivou um resgate de erros passados nessa vida de João. E mesmo João sabendo que isso lhe custaria a vida, não é provável que tivesse mudado de atitude, porque era característica dele. Ele pouco se lixava para tudo isso. O medo de Heróis tinha de uma revolução popular, pois o povo considerava João um profeta e também o receio pessoal de Heróis por João Batista, por ser um homem de Deus, por algum tempo retardou a sua execução. Tudo isso ocorria quando Jesus e seu discípulo faziam a segunda excursão evangelística pela Galiléia. As diversas explicações dadas pelo historiador José mostram a opinião do povo acerca de João Batista e confirma o fato de que Heróis tinha razão em temer as possíveis atitudes do povo por causa de João. O fato de os judeus considerarem a derrota do exército de Heróis pela tropa de Aretas que foi o pai da esposa como um castigo de Deus por ter Heróis ordenados na decapitação de João Batista demonstra o alto respeito que o povo tinha por João. Porque depois o pai de Herodias ficou revoltado porque ele casou com o pai da primeira esposa então ele ataca não de Herodias desculpa gente da primeira esposa de Heróis aqui ele largou para casa com Herodias ele ficou com raiva luta e ordena e vence e derrota Heróis aí o povo dizia que tinha sido um castigo de Deus e fica aí na história isso registrado vamos então encerrar o nosso estudo por aqui porque é um estudo longo não tem jeito semana que vem a gente vai dar prosseguimento a ele estaremos juntos aqui mais uma vez até lá se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou nos caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes de Jesus